A nossa colega Sandra Fiorentini, Sandra Flava Fiorentini, representando todos os formandos, para a homenagem aos nossos patronos, o professor Riorgio Falco, o professor André Luiz Dallari e a professora Angela Maria Jantara. Patiremos com alegria e tristeza no coração. Alegria por ter nos vencido mais essa etapa de nossas vidas. Tristeza por nos separarmos de você, que foi tão importante para nós. Sabemos que poderemos pedir-lhe auxílio, tanto como amigo, como mestre querido. O nosso muito obrigado aos seus alunos. Convidamos a aluna Gragis Pedagori, para entregar a nossa diretora-geral, nosso diretor-geral, Jorge Brito, nossa homenagem especial. Nossos colegas, Paola Conte, Danieli Oste, Eduardo Gutenberg, Alexandre Barreto Derte, entregarão aos nossos patronos, professores Riorgio Falco, André Luiz Dallari e Angela Maria Jantara, a nossa homenagem. Aplausos. 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 Convidamos nossa colega Alessandra Luciana, para dirigir algumas palavras aos paraninfos. Ivete Nunes Palermo, pra lixo da unidade Theodoro, Vera Lúcia Bonas, para a unidade Paulista. Alexandre K. Lio, para a unidade itaim, Edna Alba, para a unidade Pompeia. Em nome de todos os formandos. Aplausos. Hoje estamos nascendo para uma segunda etapa do nosso processo de formação. Não teremos mais a sua presença constante ao nosso lado, mas teremos dentro de nós as sementes por você plantadas. Nosso muito obrigado, seus alunos. Nossos colegas, Patrícia Daniele Sant'Angelo, Ricardo Santos Kakimoto, Eduardo Sonsini Benasconi e Rita Pitta, passarão aos nossos paraninfos as nossas homenagens como símbolo do nosso carinho. Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela é Deve estar dentro do peito Convidamos nossa colega, Heloísa Deniso Pascoal, que, em nome dos formandos, fará agradecimento aos nossos professores. Bem mais perto do que pensamos A folha da juventude Aos professores, aqueles que dedicam suas vidas ao ensino, pois é deles o mérito de conduzir o ser humano à sua própria essência, transformando ideais em realizações. Nosso muito obrigado, seus alunos. Convidamos nosso colega, Caio Augusto Atiã, que, em nome de todos os formandos, fará agradecimento aos nossos orientadores. Mais perto do que pensamos A folha da juventude É o nome certo Desse amor Já acordaram seus momentos A vocês que nos acompanharam diariamente A hora auxiliando-nos em nossas tarefas A hora orientando-nos e fazendo-nos perceber a realidade E contribuíram também para o nosso crescimento interior Através da amizade, carinho e respeito Muito obrigado, seus alunos. Convidamos nosso colega, Luiz Fernando Anunciato, representando todos os formandos, para o nosso agradecimento à direção. Nova aurora a cada dia A direção Nossa amizade é gratidão a vocês Busquei pela amizade, pelo carinho e respeito ou pelo simples convívio ao longo deste ano A nossa ligada pelo veículo de experiência comum Muito obrigado, formandos de 1978 Nossos colegas Eliane Cristina Gervásio Nilton Fábio Ferraz Daniela Karina Risso Caio Augusto Atian Fernando Ranas Samanta Alves Valéria Praça Vanderlei Camargo Passarão a mão de nossos professores Isabel Cristina Nascibem Leandro Gafo Edilene Maria Marques Bastos Maria Augusta Cardilho Maria Valéria de Oliveira Marco Antônio Fernandes Roseli Constantino de Freitas Silvio Tamoio Dias As nossas homenagens e agradecimento por todos os formandos Nossos colegas Giovanni Marcelo Conte Ulisses Almeida Soares Diego Siquerno José Alexandre Lopes dos Santos Entregarão nossas homenagens As nossas orientadoras Psicóloga Ana Maria Império Da Unidade Teodoro Pedagoga Vera Lúcia Bonas Unidade Paulista Pedagoga Gisela Santos Abreu Unidade Itaim E pedagoga Valdete dos Santos Carletti A Unidade Pompeia Coração de Estudante A que se cuidar da vida A que se cuidar do mundo A que se cuidar da vida Nosso colega Ulisses Almeida Soares Representando todos os formandos Para o nosso agradecimento Aos funcionários de nossas unidades O apoio Espalhado no caminho Verde planta de sentimento Olhar Aos funcionários, do nosso reconhecimento e a nossa gratidão Pelo incentivo e pela força que sempre nos foi dado E o maior é o seu sentido Convidamos a professora Ana Lúcia para prestar uma homenagem aos formandos de 1988 Aos nossos alunos Se você não puder ser um pinheiro no topo da colina Seja um arbusto no vale Mas seja o melhor arbusto a margem do regalo Seja um ramo se não puder ser trono Se não puder ser árvore Seja um povo carrega E dê alegria aos que passam o caminho Se não puder ser almíscar Seja então uma tilha Mas a tilha mais viva do lado Não podemos ser todos capitães Temos de ser tripulação Há grandes obras e outras pequenas a realizar Sempre há uma tarefa que devemos empreender Se não puder ser uma estrada real Seja uma vereda Se não puder ser o sol Seja uma pequena estrela Não é pelo tamanho Comunidade Deodoro Paulista Obrigada por assistir Amém.